E aí galera, beleza? Aqui é o Atavis de Serum e só pra mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos aqui no Akinator do Minecraft. Um novo vídeo. E tem a Moonkaze também. Daí galera, é o seguinte, a Moonkaze do Akinator. Meu Deus, que cara feia. A Moonkaze do Akinator. Daí... A gente vai fazer perguntas a ela. Deixa ali, ó, Jay. Ok, vamos esperar ela adivinhar. Não foi engraçado. Tão dizendo nada, tô dizendo nada. É o seguinte, galera, eu estou aqui no Akinator. E a gente vai fazer perguntas. Ele vai estar adivinhar quem a gente vai escolher, entendeu? Vou fazer algumas perguntas e a gente tem que ir respondendo calmamente. Vamos lá. Vamos dar a volta para começar. Opa. Um botão. Ok, Moon. Vamos pensar em algum animal do Minecraft, ok? Ok, você quer pensar primeiro ou eu penso primeiro? Pensa você primeiro. Tá bom, tá bom. Ok, bota assim. É o mob pisco, é ele mesmo. Não, mas você tem que pensar no animal. Já pensei, já. Ah, você vai pensar no animal já, né? Já pensei. Ele é pisco, 1? É. Sim. Ok. Se o animal tem mais de dois blocos de altura, como o village ou o cavalo, não a vaca. Ah, não. 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 Se o animal, ele normalmente dropa itens? Editáveis? Editáveis. Editáveis? Não sei o que que é editáveis. Mas ele dropa itens. Dropa itens. Vou botar assim, vai. Não. Não. Você não pode pintar o seu bichinho. Pintar, pintar. É ovelha que pinta. O tamanho do seu móvel, eu tomei de uma galinha? Não. É um pouquinho mais. Não sei. Meu Deus, não sei. Aí vai dar ruim. Deixa eu ver aqui. Talvez. Depende. Galera, não tá muito bem nesse tipo de jogo. João sabe disso. Eu sei muito bem isso. Mas calma aí. Eu vou dar uma olhada antes de eu responder, que é importante. Sim. É, 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 não. É. Não. É o que, é ou não é? É um porco, João. Me ajuda, vai. Um porco no tamanho da galinha. É maior, né, meu querido? Pronto, então não. Então não. Vai. Você não vai tipo uma vaca? Não. É um tipo de vaca. Porco. Ele é de viola. Tá vendo? Não foi difícil. Vamos lá, vamos lá. Eu vou escolher um aqui. Vamos ver. O esqueleto, ok? Vamos lá. Mob é peaceful? Não. Ele já descarta vários mobs. Ele usa uma arma para atacar? Sim. Ele droppa item? Sim. Errou. Ele errou. Se eu botar não. Que vergonha. Porque ele droppa... Ele droppa o osso. Ele tá, viu, Winter? Ele droppa o osso. Ele droppa a flecha. Ele droppa... Vamos tentar não. Vamos tentar não. Vamos fazer a mesma pergunta. O esqueleto. Não. Não é piso. Ele usou uma para atacar? Tem. Não botar não. Olha aí. Olha aí. Então eu acho que ela perguntou errado. Tem alguma coisa errada no jogo. É isso mesmo. Ela tirou a flecha? Sim. Esqueleto. Beleza. Agora acertou. Agora ele acertou. Hum, aqui, Neito. Hum. Escolha não agora, não. Ok. Eu vou pensar em algo... Uma... Ah, não tem lhama, né? Na versão aí. Não. É... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Um animal... Já sei, João. O qual? Um coelho. Vamos ver se ele vai acertar um coelho. Coelho vale? Não tem coelho da versão. Tem? Tem. Tem. Sim. Vamos ver o coelho. Não. Não. Ele droppa, né? Coro. Vivo na água, não. Não, não voa. Errou. Será que eu errei aquela pergunta? Vamos ver. Vamos ver se foi isso mesmo. Ele botou o celote, mas não é. Isso foi. Vamos lá. Não, é menor que o villager. Ele droppa item sim. Ele pode mudar de cor? Não. Toma o galinha? É. É menor. Ele é menor que a galinha. O seu mob... É, ele é menor, mas ele... Quase o nome da galinha. Ele pula bastante, sim. Coelho. É, coelho. Eu não sei qual a pergunta daquela que a gente tá errando, mas vamos lá. Escolha outra agora. Eu vou escolher outro? Sim. Eu vou escolher... Um endermite. Tá. Não é peaceful. Não é um animal calm. Não usar ram pra atacar. Ele é grande, não é grande. Não é de pequenininho. Ele é um... O seu mob spawner ou vive debaixo da terra? Sim. Ele tem alguma coisa a ver com pedra? Tem? Endermite. Errou. Ah, não. Porque não tem a ver com pedra. Exato. Endermite. Eu confundi com o Silverfish. Verdade, verdade. Peaceful. Não. Eu tô confundindo aqui. Tu tá fazendo bicho errado aí. Até isso confunde. Olha o que que tá falando aí, professora. Olha aqui. Ele é pequenininho. Sim. Não. Quebrou o mapa. Mas não sei, né? Vamos voltar no novo. Ah, eu quero achar o Endermite. Calma, calma. Eu vou achar. Não. Vive na água, não. Ele pode tomar, não. Endermite, olha aí. Porque ele não vive embaixo da terra, ele vive em cima da terra. Eu pensei que a gente não ia achar. Sei quem confundiu, nem fui eu. Eu posso ser que confundiu. Não me confundiu. Será que você consegue adivinhar uma aranha da caverna? Aranha da caverna? Como é uma aranha da caverna? Game Spider. Verdade. É mó piso. Não. Eu vou usar arma, não. Não, é pequenininho. Não. 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 Posso tomar uma aranha? Não. Pera. Não. Não é piso. Não. Não. Vou botar aqui sim. Eu vou usar a aranha da caverna. Não. 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 Não tem como achar a aranha da caverna. Vamos botar a aranha só. Eu quero a aranha da caverna. Sem choro. Eu quero a aranha da caverna. Piss for... Não. Se eu vou na quineiro aqui, ele vai achar. Tu vai ver. Eu vou na quineiro aqui do meu lado. Você vai no Minecraft. Eu vou te mostrar que ele vai achar. Ele é maior ou não que o zumbi? Não. Ele spawna debaixo da caverna? Que é debaixo da terra? Sim. Não. É, galera. Bugou. Não tem como achar a aranha da caverna. Eu vou procurando aqui no Akinator real. Eu vou achar. Eu já vi o Akinator real também. Vamos ver se eu descubro isso aqui. Vamos ver se o real a gente descobre. Bom, galera. Vamos fazer a ideia. Então, estamos aqui no Akinator. Eu quero a aranha do Minecraft. Seu personagem não cantou? Não. Usa roupa masculina? Não. Seu personagem fala? Não. É um animal? É. É um cachorro? Não. Não. Desanimado, não. É astador? Não. Provavelmente sim. Não. Provavelmente. Nasceu de um ovo? Aranha nasceu. Aranha nasceu de um ovo? Sim. Tem asas? Não. É nojento? Provavelmente sim. Talvez. Seu personagem é uma mão gay? Não. De repente, se ela for carinhosa. Seu personagem é um mutante? Não. É pequeno? É, não sei. Provavelmente sim. Tem a caldo ao rabo? Não. Vive na água? Não. Roupas verdes? Não. Origem ex-terrestre? Não. Salta-teia? Sim. Sim. Uma aranha. Meu Deus, uma aranha. O meu, eu achei aqui uma aranha Minecraft. Mas, como é que ela achou no Minecraft? Vamos estar novo. Vamos achar o que não é que ele está aqui. A Mooncase. Opa, as femininas usa. Meu pai esqueceu, sim. Apareceu na TV? Já apareceu na TV, irmão? Já, uma vez, não foi? Já, já apareceu na TV, já. Olha aí. É minha mãe, né? Não. Eu sou... Travar com novela ou não? Travar com novela, não? É famoso por cantar nunca que vai ser. Ah, meu cara, é óbvio. É youtuber, sim. Você não tem irmão ou não tem, irmão? Eu não tenho ideia do YouTube. Você gosta de batata ou não? É um vampiro? Parece vampiro. Já foi modelo nunca. O personagem é adulto? Você é adulto? Eu sou, gente, eu sou adulto. É, sim. Cabelo preto? Tem. Cabelo preto. Já vai ver a GTA V? Não. Ah, não sei quanto, só. Não é nome do YouTube. É brincalhão? Provavelmente sim, só para não dar muito mal, rapaz. Eu tenho filme nunca. Já foi carro da Glyboy? Não. Você vai ser um armutilador? Não. Aqui está já sendo Pokémon? É mocinho, né, galera? Eu tenho um Dragon lá, massa, né? Não. É do Biddy... Oh! Não faz parte. Mas já joguei. Já pulou no penhasco? O tempo todo no Roblox. Não. Já faz parte de autoestação, não. O que é autoestação? É uma série da... É meio gordinha. É, e aí? Ela está apertando de tu agora. Meu gordinha? Não, você é gordinha. Não, só é gordinha. Não, só é gordinha. Não, só é gordinha, não. É todo aquele buchinho lá. Não, não. Não, só não. Não, só não. Não, só não. Não, só não. Não. Faz vídeo seu videogame? Sim. Faz série Minecraft? Tem uma moto? Ahahahah! Tem cabeloiro, não. Lançou um livro, não. Já não me enganou com o Gatomo? Deixa eu pensar aqui, peraí. Não, só não. Não, só não. Não, o partilamento humorístico não. É, tem gameplay. Clash Royale. Não. Era Turquia, amor? Não. Vai para a dupla? O J.B. O J.B. O J.B. O J.B. Provavelmente sim, vai. Faz falar do Isolates? Não, não. Não, só não. O personagem morre de Chicago não. É um político? É, você é político? Já foi preso em espelho? Eita, amor. Não. Namora no YouTube, amor? Oxi. Não. Seu personagem é muito veloz? Ah, sou, sou. Não. De um grupinho de amiguinhos? Não. A gente tem amigos que me sentam. Já perdeu seus poderes? Já, não. Cora de Minecraft? Sim. Já apitou os pães? Muita senhora. Sim. Seu personagem é jogar blocos? Ah, ela aí! Olha a foto dela! Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se tem eu agora. Não, não vai aparecer eu, vai dar. Meu Deus do céu. É uma gatona, sua gatona. Masculina assim. Tem vários singles aí na internet. Lancei um livro. Invitou foca, não. Tem caminhos colores, não. Faz falha de série Minecraft? É. Sim. É autêntico? Não, porque você vai dizer que eu sou autêntico, né? Eu acho que é problema. Já fez parte atrás do Minecraft? Não, não sou nenhum pé que tem o mic. Fada Breaking? Não. Não. Desolado? Não. Vim para o legal? Não. Não. No Minecraft, sim. Provavelmente, sim. Tem um cachorro? Não. 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 Sim, não. 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 Sim. Não, é sim. Que? Foi muito rápido. Pô, por que sua foto é bonita? A minha é aquela. Então, aquela é sua foto bonita que tem, entendeu? Minha foto é ridícula, minha. Mas, galera, esperta. Nossa, como eu mudei, mo? Minha foto tá tão bonita. Olha como eu mudei, velho. Minha foto tá tão feia. E olha como eu mudei, velho. Mas, sua foto tá tão bonitinha. Minha foto tá tão feia. Olha o caracatão, né? Mas, galera, espero que a gente tenha gostado. Veja o seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. É um comentário desse vídeo, galera. Infelizmente, aí, não deu pra ela. Mas, então, é isso. Valeu, beijos e até. Valeu, beijos e até. Valeu, beijos e até.